Porque a polícia investiga o caso de um bebê de 28 dias que morreu poucas horas depois de dar entrada na Santa Casa de Andradas, no sul de Minas. Destaquei esse caso já no começo aqui do nosso programa. A mãe teria procurado atendimento porque o filho estava doente já há alguns dias. Ao examinar a criança, o médico teria suspeitado de envenenamento. Que situação complicada. Nossa equipe de produção, muito competente, que busca sempre ouvir todos os lados da notícia, claro, correu atrás dessa história. E a mãe desse bebê conversou com a nossa equipe e explicou que o bebê tomou alguns remédios prescritos por um médico em uma outra consulta. O corpo do menino passou por um exame de corpo de delito, mas novas avaliações devem ser feitas, claro, para esclarecer a causa da morte. Então, vamos ver na reportagem, balança. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a família do bebê é de Bitura de Minas, no sul do estado. O menino, que tinha 28 dias, chegou à Santa Casa de Andradas com sinais de desidratação. O bebê recebeu atendimento, mas morreu horas depois. O médico responsável apontou suspeita de envenenamento. E por conta dessa suspeita, a administração da Santa Casa chamou a polícia militar. A mãe do bebê teria contado aos policiais que o filho já estava doente há alguns dias e que ela já havia procurado atendimento médico. Durante essa consulta, foram prescritos alguns remédios para o bebê. A mãe também disse que deu a dosagem correta para ele. No dia em que o bebê morreu, a mãe teria procurado a Santa Casa horas antes porque havia percebido alterações nas fezes do bebê. Além disso, ela afirmou que o filho gemia muito. A mulher contou que ainda durante o atendimento, o médico teria perguntado a ela se o menino havia tido contato com algum tipo de veneno. O médico chegou passando mal no hospital. Ele estava gemendo com dor. E aí o médico já levou para a emergência, perguntou se tinha tido contato com algum tipo de veneno. Até no entanto, eles não tinham nem feito exame. E eu, óbvio que não teve contato nenhum com veneno, nem inseticida ou uso em casa. E aí, depois de algumas horas esperando, a polícia chegou, chegou o conselho tutelar. E antes, eles não me falaram nada, só falaram que ia fazer o exame para ver se constatava o envenenamento. Depois de conversar com a PM, a mãe foi encaminhada para a delegacia de Poços de Caldas. Ela disse que nem chegou a ser ouvida pelo delegado. O corpo do bebê passou por exame de corpo de delito, mas ainda não foi possível apontar a causa da morte. A informação é que devem ser feitos os exames mais detalhados. A mãe do menino afirma que está arrasada e espera que o caso seja esclarecido. Agora tem que esperar o laudo da perícia, mas em momento nenhum foi constatado o envenenamento. E eu fui para a delegacia, estou sendo exposta para Deus e o mundo, justamente como causa de envenenamento. Praticamente, eu fui para a delegacia com o laudo de suspeita de envenenamento, sem nem ter concluído o exame do meu filho de envenenamento. Eu vou entrar sim com o processo, a gente vai entrar com o processo porque eu fui, praticamente eu fui lesada, né? Tipo, eu fui lesada de todas as partes, que eu não podia nem colocar meu rosto na rua. Eu fui, passei praticamente, eu passei uma humilhação. Aonde eu vou entrar com o processo que se alimenta de&venenamento.